Oi pessoal, tudo bem? Meu objetivo hoje é fazer um doce de abóbora Eu vou utilizar uma abóbora inteira Vou picá-la em pedaços, colocar na panela E vou usar somente uma xícara de açúcar Não quero doce muito doce E antes de começar, gostaria que você já desse um joinha lá no canal E compartilhasse esse vídeo com seus amigos Para ajudar a gente a crescer neste canal Um abraço a todos, daqui a pouco eu volto Já piquei a abóbora toda Coloquei na panela com açúcar Não vou acrescentar água Vou colocar no fogo Já tem 5 minutos Que a abóbora está aqui no fogo Já deu caldo, nem coloquei água Mas já tem bastante água Ela já começou a ficar macia Daqui a pouco ela fica bem macia e vai cozinhando E eu vou mexer, mexer até dar um doce bacana Agora já é 13 horas da tarde 15 minutos se passaram Eu comecei 15 para 1 Não tem mais nenhum pedaço de abóbora Já virou um creme, olha E eu vou continuar aqui Deixa a panela tampada Cozinhando um pouco E mexendo de vez em quando Depois eu destampo a panela E vou continuar mexendo até Ela chegar no ponto Então pessoal Já tem 1 hora e 15 Esse doce está no fogo Eu não fiquei vindo cá Perdendo meu tempo Mexendo, mexendo Não Deixei aqui De vez em quando Eu vinha cá e dava uma mexidinha Pois é A panela estava cheia de abóbora E agora só tem até Aqui, olha De doce E está no ponto Você vê que ele não cai da colher mais Está na hora Eu vou desligar o fogo E de vez em quando Eu vou vir aqui E dar uma batida nele Para poder ele ficar Uma consistência legal Até no ponto de esfriar E provar, né Vou desligar o fogo Daqui a pouco eu volto Para poder Bater Então pessoal Aquela abóbora inteira Deu exatamente Esse potinho aqui 510 gramas de doce Mas Vale a pena Porque É uma delícia Não tem conservante Apesar da açúcar Mas É pouco açúcar Em relação a todos Os outros doces Que você compra no mercado Muito bom Obrigado Eu vou desligar o fogo E aí Eu vou desligar o fogo